Eu e a Amanda, estamos aqui agora num lugar legal, chama Cidade do Lixo, aqui em Caio, aqui só tem gente pobre mesmo, e as favelas daqui, não estamos em um aqui agora, sabe? Eu até perguntei aqui por questão de segurança minha e da Amanda, se é um lugar perigoso, fedido, nossa senhora, Amanda do céu, o vidro tá aberto aqui agora, deu pra sentir um cheiro, um fedor, né? Não é cheiro não, porque cheiro é cheiroso, um fedor enorme aqui de trem morto aqui, de coisa animal, morto, sei lá. Então aqui é a Cidade do Lixo, nós estamos aqui agora pra um trabalho social, nós vamos fazer um trabalho social aqui, nessa questão aqui, aí o pessoal quer conhecer a gente e tal, nós estamos indo aqui agora, igual eu tinha falado aí no Brasil. E nós vamos ver o que vai dar nisso, eu vou tentar mostrar pra vocês como que é aqui na frente, ó. Mostra tudo. Olha só, pessoal, esse lixo no meio da rua, tudo quanto é lugar, sabe? Vocês vão vendo aí, vocês vão ter noção do que eu tô falando. Olha os carneiros andando no meio da rua, olha lá, uma mula, olha o que eu tô enxergando aí, os animais, e é uma parte que tem cheio de reciclagem. Eu só entendi o que ele falou, shukran, half one. Shukran, half one. É, shukran, eu só sei que ele perguntou onde que é onde tá o lugar, porque ele nunca veio aqui praticamente, apesar de ele que é daqui. Pessoal adoram a buzina. Aí, todo mundo buzina aqui, buzinar é bom demais. Se eu tivesse um carro, eu ia buzinar aqui também. Se eu tivesse um carro, eu ia buzinar aqui também. Menininha ali, ficou-se com vergonha. Então aqui é a cidade do lixo aqui, só que é muito pobre essa parte aqui mesmo. O carro tá parado, depois eu vou tentar filmar mais aqui. É bom conhecer.